Já cansei dos problemas Pegue a minha mão e vamos ver o sol se pôr Quero me permitir Então deixa rolar, curta como se o mundo fosse acabar Poder dançar a noite inteira, falar bobagem sem besteira Deixa rolar que hoje a festa não tem hora pra acabar Deixa a vida te envolver, o resto vai acontecer Já cansei dos problemas que eu levei pra mim Hoje eu decidi que nada vai me reprimir Quero ouvir bem alto aquele som pra libertar E se tiver que acontecer eu vou deixar rolar Pegue a minha mão e vamos ver o sol se pôr Vamos nos permitir Então deixa rolar, curta como se o mundo fosse acabar Poder dançar a noite inteira, falar bobagem sem besteira Deixa rolar que hoje a festa não tem hora pra acabar Deixa a vida te envolver, o resto vai acontecer Então deixa rolar, curta como se o mundo fosse acabar Poder dançar a noite inteira, falar bobagem sem besteira Deixa rolar que hoje a festa não tem hora pra acabar Deixa rolar que hoje a vida te envolver, o resto vai acontecer Deixa rolar, curta como se o mundo fosse acabar Poder dançar a noite inteira, falar bobagem sem besteira Deixa rolar que hoje a festa não tem hora pra acabar Deixa a vida te envolver, o resto vai acontecer Deixa rolar, curta como se o mundo fosse hairstyle Deixa rolar, curta como se o mundo fosse acabar A noite inteira, falar bobagem interesse Deixa rolar que hoje a festa não tem hora pra acabar дав dançar a noite inteira, falar bobagem sem cobra Faz vou acontecer